Olá amigos tecedores, hoje vamos aprender a fazer um ponto que fica muito bonito se você faz ele na manga, sim? Creio que você já conhece o ponto pelas cartelas que tem ou na Singer ou na Brother, é um ponto que fica muito parecido com uma casinha de abelha, mas vamos fazer hoje na nossa máquina sem frontura de linha grossa, sim? Aqui eu fiz, botei 30 pontos e dei 4 carreiras e foram feitas em intenção de regulagem 7, sim? Costuma vir de acessório nessa máquina essa régua, sim? Essa régua que faz o ponto, vamos tomar a nossa régua, vamos centralizar ela e vamos empurrar esses pontos, essas agulhas para frente. E vamos passar as nossas palancas laterais para 1, sim? E vamos dar 3 carreiras, 1, 2, 3, sim? E na quarta, passamos para 2, as duas. Bem, tomamos a nossa régua novamente, mas primeiro procuramos aqui descobrir o meio entre esses dois pontos. Descobrindo, já podemos botar os próximos pontos para frente. Passamos novamente, passamos novamente para a lateral, as palancas laterais para 1 e passamos 3 vezes. 1, 2, 3, passamos as nossas palancas laterais para 2 e passamos para o lado, sim? Encontramos o meio, encontramos o meio novamente e com o auxílio da nossa régua, vamos suspender esses pontos. 1, 2, 3, passamos a palancas laterais para 2 e passamos as palancas laterais para 2 e na quarta, fechamos esse ponto. Encontramos o meio, encontramos o meio aqui para que fique como uma casinha de abelha, suspendemos essa agulha, com o auxílio da nossa régua, vamos suspender os demais e passamos a nossa palanca lateral para ambas. Três carreiras, 1, 2, 3, passamos a nossa palanca lateral para 2 e na quarta carreira. Se vocês notam, já está começando a criar a forma como uma casinha de abelha, ok? E eu aconselho fazer esse ponto em uma manga, porque dá um charme muito bonito, o ruim desse ponto é que ele come muita linha, como está sendo feito, com laçadas, mas vale a pena o trabalho. Aqui no caso, eu já estou fazendo uma amostra para me tirar as minhas medidas. Fica muito bonito esse ponto. Bem amigos, eu espero que essa dica desse ponto tenha servido e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço a todos.